O Linux tem uma postura um tanto diferente para lidar com o que seriam atributos no Windows. E aqui no Linux a gente prefere chamar de permissão. Então, cada arquivo, de forma similar ao Windows que tinha atributos binários, no Linux vai ter permissões binárias. E esse comando ls, quando ele é usado sem mais nada, ele lista quais os arquivos e pastas que estão na pasta corrente. Mas se a gente colocar o "-l", ele fica bem útil porque esse l aqui, ele significa uma longa listagem, ou seja, uma mais detalhada. E aí nesse detalhamento ele mostra os atributos. Então a gente vai ver isso mais adiante, mas o comando de mudar os atributos seria esse changeMod. E a gente vai ver que os atributos são divididos em três classes, está representado aqui. O que é permitido para o... eu falei atributos, desculpa, mas é o melhor chamar de permissão no Linux. As permissões são divididas em três classes. Aqui está a classe primeira, seria o usuário, o próprio usuário. O grupo, já que o Linux, ele organiza usuários em grupos. Então, por exemplo, uma empresa grande, mil funcionários, o administrador do sistema pode organizar o grupo do departamento de recursos humanos, o grupo de programação, o departamento de TI, por exemplo. Então são grupos diferentes e aí eles passam a ter prioridades, privilégios e permissões diferentes. E outros é o que vale para todo mundo. Então, um arquivo, tem o dono do arquivo, ele pode estar no grupo, ou seja, o dono pode ser parte de um grupo, então o arquivo fica associado a um grupo também. E outros, significa quais as permissões para todos os demais. Então, quando o R está presente, é porque ele pode ser lido, de read. Quando o W, de write, está presente, é porque ele pode ser escrito. E o X é porque ele pode ser executado. Então, eu tenho essas opções para os três e a gente vai ver alguns exemplos. Aqui o texto está pequeno, mas está indicando que esse arquivo, htaccess.htaccess, ele pode ser lido por usuário, o dono dele, lido pelo dono dele. Ele pode ser lido por usuários que estão no grupo, especificado aqui como reino. Ele pode também ser lido por todo mundo. Então, isso é bem permissivo, ou seja, ele pode ser lido por todos, etc. Mas, note, em contraste, esse outro arquivo teste.php, ele só pode ser lido. E só pode ser lido pelo dono dele. Outros, e quem estiver no grupo, que seria chamado Tuna, nem podem ler esse arquivo. Está certo? Bora dar uma olhada, invocando aqui, olha. Espera aí. Invocando essa nossa máquina virtual Linux. Está certo? Olha lá, se eu der o comando ls que eu já havia dado, eu tenho uma listagem simplificada. Mas, se eu incluir a opção menos l, eu tenho várias outras informações e as de permissão. Certo? Então, por exemplo, esse aqui é um arquivo chamado new name. E ele é um arquivo que pode ser lido pelo dono. Ele pode ser lido pelo grupo. E aqui é uma máquina virtual meio só para um usuário. Então, notem, o nome do usuário e o nome do grupo está se confundindo aqui. O nome do grupo é user também. Mas, num sistema bem organizado, aqui poderia ser diferentes grupos, etc. Mas, todo mundo pode, o fato é, esses três R's, quer dizer que todo mundo pode ler. Agora, o W só existe para o dono e para o grupo. Mas, não para outros. Significa assim, um outro usuário na minha máquina, meu irmão pega logo como usuário dele. E tenta vir aqui para escrever em cima desse arquivo, eu não posso. Então, como eu sou um bom irmão, bora ver se a gente consegue trocar. Agora, eu vou dizer que others podem escrever no new name. Eu fiz agora o new name, está certo? Desculpem. Eu fiz agora o new name ter a permissão de escrita, habilitada não só para o dono, não só para o grupo, mas também para others. Então, agora, o meu irmão poderia vir aqui e até mesmo deletar. Já que escrever aqui significa manipular com o privilégio de modificar. Então, editar, deletar. Outra coisa que vale falar sobre as permissões é que, quando é um arquivo, é um tracinho. Quando é uma pasta, é um D de diretório. Então, por exemplo, pictures é um diretório, project é um diretório. Notem que isso está explicitado assim. Mas também esses bests mais modernos, eles usam cor. Então, podem ver que coincide. Os Ds são pastas em azul e os arquivos acabam tendo cores também dependentes dessas permissões. De tal forma que, mesmo que eu não use o ls-l, se eu usar só o ls, eu consigo ver que isso é uma pasta. Está certo? Mas isso é o best simplificando a nossa vida. Ele está vendo as permissões e podendo explicar aqui para o usuário. Está certo? Então, o change mode aqui, ele permite fazer essas mudanças, como a gente viu, nas permissões dos arquivos. Agora, vale ressaltar essa permissão para ser executada, porque ela não existe no Windows. Está certo? Então, no Linux, esse X aqui, ele vai ganhar uma importância grande para nós distinguirmos quem é executável e quem não é. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos supor que agora a gente ganhou um emprego de administrador de sistema e a gente vai fazer o nosso primeiro script. Eu vou chamar de MyScript e eu vou dizer que ele é .txt e eu vou criar um long script para gerenciar meus mil computadores colocando vários comandos. Por exemplo, ls, pwd, são comandos idiotas agora aqui nesse contexto, mas só para exemplificar. E o que eu quero agora, eu vou usar o comando cat para enxergar o conteúdo desse arquivo texto. Eu tenho esses comandos e eu quero que eles sejam executados na sequência, como arquivo de escrita. Então, o que acontece se eu chegar aqui e disser, olha, execute o MyScript.txt. E para eu identificar que ele está na pasta corrente, eu ainda vou ajudar o sistema dizendo, estou na pasta corrente, ele está aqui. Se eu fizer isso, o Bash está me dizendo que a permissão está negada. Até porque, se nós olharmos a permissão, eu tenho permissão para leitura, eu tenho permissão para escrita, mas eu não tenho a permissão para execução, o x aqui não está me indicando isso. Então, eu tenho que dizer que eu, como o dono, o user, eu posso executar o MyScript. E agora o x está habilitado. E até a cor mesmo, o Bash me ajuda para indicar que ele é um programa que pode ser executado, um arquivo, melhor dizendo. Eu venho aqui e executo. Então, ele me listou, executou o ls, ele imprimiu a pasta corrente e ecoou na tela, printou na tela o raimão. Então, notem, o que é feito no Linux? Toda vez que eu tenho um arquivo executável, por exemplo, esse new name aqui, ele é executável, porque ele está habilitado para execução com esse atributo. E assim vai, o teste.exe aqui, ele é executável. Notem que quando eu uso o gcc, por exemplo, eu venho aqui, teste.c-o, teste.exe. Vou chamar de teste 2, já que eu já tenho um. Quando o gcc trabalha, ele já me gera uma permissão adequada, porque ele sabe que é um arquivo executável. O que é interessante é o seguinte, enquanto que o Windows depende das extensões, Eu estou colocando aqui essa extensão exe por causa do que o Windows me sugere, mas eu estou no Linux. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a extensão exe. Vou chamar só de teste. E quando eu olho para ele, ele é executável. Vocês estão percebendo como é que o Linux sabe disso? Porque o Linux tem esse flag, a gente chama essas opções binárias de flag. Ele está com flag de executável habilitado. Então, se eu vier aqui e quiser executar, o teste 2, eu não preciso botar a extensão. Na verdade, ele nem precisa ter o nome de .exe. Eu fiz essa pausa porque no Windows também, o arquivo sendo .exe, ele não precisa digitar a extensão. Ele permite omitir a extensão. Mas o que eu quero dizer é que um arquivo com qualquer extensão no Linux pode ser executável, já que eu tenho um flag para trabalhar isso. Já no Windows, não. São apenas algumas extensões que podem ser associadas a um arquivo para ele ser executável.